E olha, falando de técnico, o Elias Borges e a diretoria do Sergipe não chegaram a um acordo financeiro e o treinador campeão estadual está fora do jipão. Sem ele, o time já pensa aí na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, sábado contra o Asa de Arapiraca, no Batistão. Apesar do sentimento de campeão estadual ainda estar no ar, o clima de festa no mundão do Siqueira Campos já acabou. O foco agora é a Série D do Campeonato Brasileiro. A gente já celebrou, já comemorou o que tinha para comemorar. Sábado já tem trabalho de novo, novos objetivos, novas metas para fazer um grande jogo no sábado. Mesmo com a nova competição à vista, algumas lembranças ainda estão bem nítidas na mente dos atletas e torcedores, como o gol que classificou o jipão para a final. O autor, Brandon, chegou a ganhar até a bola do gol. Muito gratificante, né? Todo mundo está dizendo que aquela foi a bola do título, o gol do título. Foi um gol muito importante, só tenho a agradecer por ter acertado aquele chute mesmo. O compromisso pela Série D é neste sábado, às 4 da tarde, contra o Asa de Arapiraca, na Arena Batistão. Expectativa não só para se obter o melhor resultado em campo, como também para a projeção do clube e dos atletas em nível nacional. Todo campeonato nacional é muito importante para um atleta. Ainda mais eu que fiz um bom estadual e sou jovem, né? E conquistar esse acesso para a Série C é de grande importância para a minha carreira. E para o clube também, né? Uma Série C é um objeto tão sonhado para a torcida e para todos os diretores aqui do clube. Tá aí, vamos agora ouvir as explicações do presidente do Sergipe e do agora ex-técnico do Sergipe. A questão ali foi financeira, não chegaram a um acordo, olha só. É até coisa bem simples, também não vão pensar que eu estava exigindo muito aqui, não. A própria diretoria sabe, mas eu também pude entender o lado da diretoria, que ela no momento tem dificuldades, claro que essa parte financeira vai estar melhor a partir do ano que vem, dentro daquilo que foi ganho agora no momento. Mas assim, nós vamos sair ainda assim de uma maneira bem amigável, né? Mas só simplesmente não houve um acordo. É uma proposta que o clube, nesse momento, não pode atender. E aí, dentro dessa situação, ele vai procurar outros objetivos dele na carreira dele. Tá aí. E a diferença não era realmente muita coisa, não. A gente deseja boa sorte ao técnico Elias Borges. Eu, particularmente, sou do time, de time que está ganhando um semestre, né? Mas quem sou eu? Veja só, e quem está comandando por enquanto o time, até que chegue o novo técnico, que se decida o novo técnico, é o técnico do sub-19 da categoria de base, o Caio Simões. E aí, dentro daquilo que está ganhando, é o técnico do sub-19 da categoria de base. E aí, dentro daquilo que está ganhando, é o técnico do sub-19 da categoria de base. E aí, dentro daquilo que está ganhando, é o técnico do sub-19 da categoria de base.